Estou na frente da casa, viu, da pessoa... Mas hoje não, sabe por quê? Vamos encerrar o rumo bem, caralho, meu negocio. Esse negocinho, ó, né? Beijar na boca, dançar... Eu só tô falando isso aí antes de eu trair, mas é verdade, viu? Quem brigar vai pagar o cachorro. É, quem procurar a briga, viu? Pois é, quem procurar a briga. E tem mais, em breve, em breve, quando o pai do Guilherme chegar, vai pegar, vai fazer um quartinho reservado pra quem brigar, procurar a briga, botar lá dentro do quartinho e só soltar quando acabar o forró. Fazendo assim, quem briga mais? Ou então, pegar umas cordas e amarrar a pessoa que procura a briga. botar as colunas, só soltar, quando acabar o forró. Aí pronto, né? Tu vai querer brigar? Vai, vai pequeno. Vai. Vou tocar aquela, viu? Tem alguém cansado aí, vem? Oi, ó. Oi, ó. Oi, ó. Boa recebeu, tipo piquen mototaxa. Vamos lá, põe! Eu fui o rei do malário Com a mínima intenção A garganta que peguei o carro Era vindo me danzão Quando eu sentar O rei do malário Sem tamanho de prevenção Assim, leva os vinhos Coitava-me um vagão A menina, uma caixa Misturada com limão Puxava o chata pros olhos E misturava O barro a cartão do rosto Botava outra no bolo Tava feita da aviação Mas é O chão da caixa Que tá esticando o rio Um dia a minha filha Me agarrou pelo lado livre Papai, você me acompanha Para uma preza em casa Que me levou Marilhê Onde reina alemão Me apresentou Para o vale E me fez a conclusão Depois de muitos conselhos Eu só na grande emoção Tomei a amostra Tomei a amostra sagrada Minha amostra 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 Atlas Coloração O dia, o dia, o dia, o dia Que a carrupeira não me diz Papai, você me acompanha Para uma presa em casa E me levou para igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o vale E me fiz a confissão Depois de muitos conselhos Eu choro a fatimação Amei a hóstia sagrada E a santa comunhão Naquele dia pra cá Tem um Deus no coração Nunca mais ouvi parar E me livrei da tentação E sempre a luz parou no chefe do Pizerril Segura a lua, a floresta Sexta-feira Dia 8 de janeiro Tem Carlos Maroni Do Jair Sonspa Tá doido, hein? Segura a joelhinha Coral Oeste O Pinturas Pinturas Automotivas A moça Porra, o Pinturas Esse povo é do tempo da minha voz Tempo da minha voz Tempo da minha voz Esse povo é do tempo da minha voz Esse povo é do tempo, do tempo, do tempo, do tempo, do tempo, do tempo, do tempo da minha voz Esse povo é do tempo da minha voz Tempo da minha voz What? Música Tempo da minha pãe, com a minha grande aldeia A minha pãe, com a minha pãe, com a minha pãe A minha pãe, com a minha pãe, com a minha pãe 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 A minha pãe Dentro da minha vó, a família é o dia Nos feitinhos, na farinha, na cabeça, no feijão Aqui no tempo se usa na caninha, a lavoura, a ferreira Mas lá me eu peço e esforro, é do tempo da minha vó Esforro, é do tempo da minha vó Esse corró é do tempo, é do tempo, é do tempo, é do tempo Da minha vó Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bora, junho, veículos Bora, pequeno, mototaxi, a rocha Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Um beijo, um beijo pra vocês aí 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 Valeu, até mais Valeu